Alô, você! Não, esse aí já usaram. Bem, amigos do Autopapo! O André, esse aí eu acho que tem até direito autoral, né? Acho que eu vou ficar no de sempre. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Boris Responde! Quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde! Você tem aquela dúvida, te afligindo e ninguém consegue responder? Aquele problema no seu carro que ninguém está dando a solução? Manda aqui no e-mail BorisResponde, arrobaautopapo.com.br Relato do problema, nome completo, um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris Feldman quem responde todas as perguntas, tanto na tela, quanto pelo e-mail. Você quer ver os Boris Responde anteriores? Mais de mil perguntas respondidas pelo seu Feldman. link aqui em cima, vai lá, uma vastíssima enciclopédia. Vou te chamar também para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Estamos lá também, estão aí na tela. E também, por fim, se você curte aqui o nosso trabalho no Autopapo, youtube.com.br Autopapo, se inscreva e clique no sininho para ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo postado por aqui. Afundo, pé no acelerador. Agora, deixe o Boris Responde com a pergunta do Léo Fossali, que relembra aqui, Boris, que num passado em que tínhamos apenas quatro montadoras no Brasil, cada uma era conhecida por uma característica própria. Fiat é do design, a Volkswagen pela confiabilidade da mecânica, a Chevrolet pelo conforto e a Ford pela qualidade no acabamento interno. Ele quer saber se de fato isso foi verdade, se isso existiu, estava apenas aí no imaginário dos consumidores. E quer saber se hoje existem marcas que se destacam sobre outras por algum aspecto específico. Bem-vindo, Boris Feldman! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso Autopapo, para o nosso quadro Boris Responde. Obrigado pela presença, pelas perguntas. Obrigado, Felipe, copiloto. Obrigado, Charlinho, piloto de áudio e vídeo. E vamos começar respondendo ao Léo, que fez uma pergunta curiosa. E essas características de cada fabricante, mais ou menos, conferem. Depende muito da categoria do carro. O carro mais barato, o carro mais caro. Mas dizem até que tem uma brincadeira. Que o melhor carro do mundo seria aquele, com design italiano. mecânica germânica, acabamento inglês, praticidade e conforto norte-americano e confiabilidade japonesa. Ô Boris, o Gabriel Moreira, ele fala aqui que está achando os pneus Aro 13 muito caros. Ele fala que no começo do ano passado, do 2020, eles custavam aproximadamente R$ 169,00, aqui a informação do Gabriel. E hoje já estão mais de R$ 300,00. São mais caros, inclusive, que alguns Aro 14 ou R$ 15,00. Ele relembra aqui, ele fala, na verdade, que os pneus Aro 13 já estão escassos em lojas físicas, que ele só está achando online. Aí ele fala que fatores econômicos estão influenciando aí no preço dos componentes, mas que as montadoras não lançam mais carros zero quilômetro com pneu nessa medida, Aro 13. Então, ele acredita que está diminuindo a demanda. Ele quer saber se isso justifica os altos preços e a dificuldade de encontrá-los. E pergunta também se a médio ou longo prazo, a produção dos pneus Aro 13 irá cair e eles eventualmente vão deixar de existir. E aí, Boris Feldman? Ajuda o Gabriel Moreira. Ô Gabriel, é muito curiosa essa sua questão, porque pneu é a si mesmo. Inclusive, varia muito o diâmetro. Tem até uma tendência ou uma moda. Eu já tive um Fordinho em 1926. A roda dele era desse tamanho, está lembrado? Dos Fordinhos, era a área de 19, 20. Foi caindo até 13. Nossos carros quase todos eram 13, 14. Aí voltou a subir hoje. Está tudo entre 15, 16. E olha, tem uns SUVs aí, 19, 20 e até mais. Os seus pneus, que são 13 polegadas, realmente já não tem mais carro fabricado com eles. Mas já tem milhões deles rodando. O problema do custo, do preço é que, primeiro, todos os pneus subiram de preço porque sobe o dólar, a cotação internacional da borracha e por aí vai. Agora, sem dúvida, como não estão mais fabricando esses automóveis com essas rodas, o custo delas vai subir porque cai a escala, cai o volume. Se você fabrica para uma fábrica 100, 200 mil pneus de uma medida no ano, e isso acrescenta à venda para reposição, é uma coisa. Mas se só tem agora venda para reposição para o mercado, o preço sobe mesmo. Agora a pergunta é sobre mercado de carro usado, Boris. Ela é do Marco Rocha, que quer saber. Se ele compra um carro de um particular, de pessoa física, e aí ele descobre, depois de uma semana, que o carro tem um problema que foi ocultado pelo vendedor, ele tem a quem recorrer, ele tem algum tipo de garantia, o Marco fala aqui que ele acha que o Código de Defesa do Consumidor não deixa isso claro, se esse direito vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa, compras feitas de pessoas jurídicas. E aí, Boris? Ô Marco, lamento te comunicar que se você comprar um carro de uma pessoa física, o Código de Defesa do Consumidor não vai te proteger, porque não está caracterizada uma relação de consumo. Ou seja, o Código só protege quem compra qualquer produto, inclusive automóvel, de uma pessoa jurídica. Se você comprar de uma pessoa física, o problema pode acontecer uma semana depois, dois meses depois ou no dia seguinte, você não tem cobertura do Código para isso. Ou seja, você pode, claro, recorrer à justiça comum, alegando um vício de origem, alegando que foi mau caratismo do cara que te vendeu o carro, ocultou o defeito. Mas você já viu o tempo que vai demorar com a nossa justiça aqui, né? Eu nunca vi nada mais injusto para você conseguir um reparo dos seus danos materiais e morais. Aproveitando que a gente teve uma dúvida sobre carro usado, vou te dar uma dica muito preciosa que pode já te ajudar a evitar problemas. É a parceira do AutoPapo, Olho no Carro, que vai te ajudar, porque ela consegue fazer um levantamento completo do histórico desse carro que você está pensando em adquirir. É muito simples, basta ter a placa do carro e lá você consegue descobrir se teve indício de sinistro, se teve passagem por leilão, se a quilometragem anunciada bate com a real. É bem completo, vai lá, Olho no Carro, mas se você acompanha a gente aqui no AutoPapo, vou te dar um descontão presente. Clica no link que está ali na descrição, você vai ter 25% de desconto na Olho no Carro, mas corre, porque esse desconto de 25% é limitado, mas vou te dar uma colher de chá, se você bobeou com o meu mosca, foi lá e não conseguiu de 25%, não se descabele, não se desespere, também temos um cupom com 15% de desconto, link também na descrição, corre lá na Olho no Carro, placa do Semi Novo que você está pensando em comprar, não tenha dor de cabeça. O José Eduardo Boris tem um Clio 16 válvulas, 1.6 e está tendo um pouco de dificuldade em encontrar peças, pois o carro já tem mais de 15 anos, já tem 15 anos na verdade. Ele está procurando especificamente os flexíveis de freios, ele falou que os dianteiros ele conseguiu na Renault, então ele foi atrás dos traseiros aí, na internet, só encontrou na Europa. Aí ele falou que não tem prática de importação de peças, resolveu não arriscar, continuou procurando, achou num site aí os flexíveis originais. Porém, ele acha pela identificação na borracha, marcado na borracha, que esses flexíveis são de 2002. Aí ele está pensando, pô, é muito antigo, ele não está se sentindo confiante. Ele quer saber, Boris, o que fazer? Ele recompleta aqui, que esteve em uma loja especializada em freios, o vendedor garantiu com muita segurança que o produto era original e com muita qualidade. E como se tratava de um Aero Keep, poderia instalar mesmo sendo 2002. E aí, Boris, o que o José Eduardo faz com esses flexíveis do freio dele aí? Ô, José Eduardo, a sua dúvida não é só sua, é de muita gente, inclusive minha. Porque borracha tem vida útil limitada, né? Haja vista pneu, pneu dura com todas as suas características, cinco, seis anos. Daí dá para você quebrar o galho até os dez, depois lixo. Independentemente de ter sido usado ou não. Essas suas mangueiras flexíveis, você está suspeitando que elas tenham sido fabricadas em 2002. Já tem 20 anos. Se for de muito boa qualidade, tem algumas mangueiras, algumas borrachas no carro que duram. A maioria, não. Então, eu não sei exatamente qual é a qualidade. Pela descrição que você fez, parece que são de boa qualidade. Dá uma olhada, vê se elas não estão ressecando, não estão ressecadas. Se merecem a sua confiança e pau na máquina. Ô, Boris, um jovem júnior aqui veio com uma pergunta, querendo saber se você conhece a técnica do checklist cruzado. Aí ele explica aqui, uma oficina lá no Distrito Federal, diz que fazia isso, né? O tal checklist cruzado, desmontando o motor do veículo de um cliente para testar as peças no motor de um outro cliente. Isso resiste mesmo ou é? Que caretagem, hein, Boris Feldman? Ô, jovem júnior, existe mesmo essa técnica, entre aspas, né? Você está com um componente do seu motor ou de outra coisa qualquer do carro, você quer ter certeza de que ele está funcionando bem, que o problema não é nele. Aí, como é que você faz? Você vai num outro carro, por exemplo, na época do carburador, tira o carburador do motor que está com problema, põe num outro que não esteja com problema, esse mesmo carburador, põe lá. Se o motor funcionar, o problema não estava no carburador. Não é picaretagem, é picaretagem porque vai estar usando o motor do outro cliente lá na oficina, né? Mas isso, já são outros 500 reais, né? Agora, a dúvida é do Arnaldo Muratori, ele quer saber, Boris, sobre o delay no acelerador. Ele falou que já te ouviu falando sobre o assunto, mas ele quer entender melhor. Ele quer saber se esse delay é quando você tira o pé do acelerador e, por alguns instantes, o carro continua acelerando. A dúvida dele é porque o carro dele está com esse probleminha, ou tem essa característica. É isso mesmo, o delay do acelerador, Boris? Ô Arnaldo, esse delay que você está chamando quando tira o pé do acelerador e o carro continua um pouquinho acelerado até parar totalmente a aceleração, existe desde que inventaram a injeção de combustível. Aliás, desde que inventaram o controle de emissões. O que provoca isso é porque se você está acelerando, tira o pé e o sistema central corta de uma vez, a emissão de gases poluentes é muito elevada. E eles resolvem esse problema assim. Você tira o pé, mas a aceleração vai cair devagarzinho. Assim, reduz a emissão de gases, polui menos a atmosfera. A dúvida agora é sobre faróis, enviada pelo William Costa, que relata, que conta, que viu muita propaganda de um conjunto de lâmpada e projetor de esfera de vidro que pode ser instalado no espaço da lâmpada halógena comum, dentro lá do farol, Boris. E ele falou que tem a impressão que isso é legal. Você pode comentar sobre isso? Ele quer saber também se dá melhores resultados que a lâmpada comum, já que alguns carros têm esse mecanismo original de fábrica. E por fim, o William quer saber se existe algum risco de dano à instalação elétrica do carro. Ô William, esse conjunto que você está falando, da esfera de vidro, projetor, para pôr na frente do farol, da lâmpada, existe de fábrica em vários automóveis. Agora, adaptar isso num carro, eu tenho lá minhas dúvidas, hein? Porque pode funcionar, pode funcionar durante algum tempo e pifar a lâmpada, o farol, ou pode nem funcionar. Não sei se aumenta os lumens, a luminosidade, aí passa a ser ilegal, inclusive. Olha, se você me oferecesse isso, eu não ia querer nem de graça, tá? O Leonardo Dias tem um Onix 2020, 7 mil quilômetros rodados, com câmbio automático. E ele ouviu dizer que carros automáticos, com o câmbio, né, com conversor de torque, automático convencional, não deveriam ter trancos nas trocas de marcha de forma alguma. Mas ele tem tido esse problema no Onix dele, Boris. Ele falou que sente alguns trancos quando passa em locais planos. Ele falou que parece que o carro se engana na hora de trocar a marcha. Ele falou que vai levar na concessionária, mas quer antes ter a sua opinião sobre o assunto. Ô Leonardo, normalmente os automóveis com esse câmbio automático tradicional, convencional, não pode dar tranco, porque o conversor de torque não deixa isso acontecer, não é? Agora, se você diz que está num plano e nessas condições costuma dar um tranquinho, quem sabe você estava acelerando, estava vindo devagarzinho no plano, aí de repente você dá uma chuchada no acelerador e o câmbio volta, recua duas, três marchas, aí você pode sentir um tranquinho. Se for isso, pode ser normal. É isso mesmo? Se não for, tem alguma coisa errada com a sua caixa. Temos agora um fã de Belina, o César Augusto de César, que quer comprar uma, ano 77, versão LDO, porque é um carro que ele gosta muito. E ele pergunta, Boris, se trocar a caixa de quatro marchas pela de cinco, pode acrescentar algum benefício? Ô, César Augusto, sem dúvida nenhuma, a caixa de cinco marchas é melhor que a de quatro, a de seis é melhor que a de cinco, e assim por diante. Não é à toa que já tem hoje, claro, com dez marchas. Agora, grandes benefícios? Não acredito. Pode ser. Claro, cinco marchas é melhor. Será que vai valer o custo? Você deve ter aí um câmbio nessa mesma linha Ford Corcel, de uma perua Belina mais nova, do Del Rey, que dá para você adaptar. Tenta. Se o custo disso não for muito elevado, vale a pena. Acelerando, o nosso Boris Responde com a dúvida enviada pelo Ayrton Paulino, que quer saber, Boris, por que vários youtubers estão falando que esses motores turbo serão bombas a médio e curto prazo? Ô, Ayrton, só vou fazer uma observação aqui. Se for o mesmo youtuber que eu vi, é engraçado que é uma indignação seletiva, né? Tem certas marcas aí que são poupadas dessa crítica. Então, se for o mesmo, a gente já fica com o pé atrás, né? Ele quer saber também se os motores aspirados têm uma manutenção mais simples, por isso que alguns criticam aí os turbo. E por fim, Boris, o Ayrton quer saber se os carros elétricos e suas baterias também não serão bombas a médio e longo prazo também. Ô, Ayrton, você mesmo já respondeu a sua pergunta quando disse muito adequadamente que os carros elétricos com suas baterias também não se tornarão uma bomba no futuro. É sempre assim, viu, Ayrton? Toda vez que tem uma inovação tecnológica, o pessoal reage, o pessoal fala mal, reclama. Não tinha automóvel com motor turbo, mas milhões de veículos pesados, diesel, principalmente com motor turbo. Nunca foi problema. Agora, as fábricas resolveram colocar o turbo para conseguir mais eficiência com uma menor cilindrada. Aí o povo já diz, não, porque o turbo vai explodir, não sei o quê. Porque, para mim, não tem nada disso. Já tem motor turbo rodando aqui mesmo no Brasil, cinco, seis anos, sete anos, sem grandes problemas. Faça uma manutenção bem feita. Troque o óleo, revise o seu automóvel. Que esses carros aspirados ao turbo foram testados por centenas de milhares de quilômetros, sem problema nenhum. Agora, a dúvida é do Júlio Souza, é sobre mercado, e ele quer saber por que modelos como Il Condenale, Suburban, não conseguem tirar a Trailblazer totalmente defasada do mercado brasileiro. Ele completa aqui, já que a Trailblazer já passa dos 300 mil reais, qual que é o mistério? É porque as montadoras tratam o Brasil como um mercado desprezível em termos estratégicos? Essas são as perguntas aí do Júlio Souza. Ô Júlio, o mercado brasileiro tem um belo potencial. Nós estamos entre os maiores do mundo. Já estivemos produzindo quase 4 milhões de veículos. Hoje caímos muito, depois dessas crises todas e mais pandemia. Então, é um mercado poderoso, sólido. Tanto que tem fábricas saindo, mas, por outro lado, tem outras chegando, né? É sempre esse movimento. Quanto aos seus modelos específicos aí de grandes SUVs, né? Você citou o Trailblazer. Se ele está custando 300 mil produzido aqui, imagina se a GM vai trazer aqueles outros que você mencionou, norte-americanos. Eles vão chegar aqui custando mais do que 500 mil. Quem vai comprar isso? Chegamos à última pergunta deste Boris Responde. É do Fábio Junques Correia, que quer saber, Boris, por que que motor com duas válvulas por cilindro tem um torque máximo em rotação mais baixa que um motor com quatro válvulas por cilindro? Ô Fábio, realmente, essa é uma característica dos motores com quatro válvulas por cilindro. Eles são projetados de maneira a ter um desempenho melhor em rotações mais elevadas. Duas válvulas por cilindro, eles já oferecem torque em rotações mais baixas. Isso tudo depende do que o engenheiro quer oferecer naquele motor. E aí varia os dutos de admissão, as válvulas, o tempo de admissão, abertura e fechamento. Isso tudo é obtido quando você projeta o motor. Mas você já tem com o comando variável de válvulas, você já pode suavizar isso ou acentuar. Em geral, os carros quatro válvulas são mais ou menos como aqueles antigos turbo, que de repente o carro dava um salto. O uso de duas válvulas são mais equilibrados, mais suaves e oferecem torque em baixas rotações. É isso aí, pessoal. Estas foram as dúvidas deste Boris Responde. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, uma questão que não foi esclarecida, e-mail na tela borisresponde.com.br Vou te chamar para as nossas redes sociais. Facebook, Instagram e agora TikTok, sem dancinha do Boris. Nem adianta procurar. Vou te chamar também para se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. E por fim, te convidar para conhecer o portal do Boris Feldman, autopapo.com.br, um dos maiores portais de automóvel do Brasil. Dicas de manutenção, dicas de legislação, lançamentos, notícias internacionais, curiosidades, caminhões, motos, um material muito completo, atualizado diariamente, atualizado várias vezes durante o dia. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Então, minhas despedidas e meus agradecimentos pela presença de vocês em mais esse Boris Responde. Está no YouTube? Assina, cutuca o sininho, continue conosco. Toda semana tem Boris Responde. Todo dia tem dois novos vídeos no autopapo.com.br, no YouTube, no portal, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Não vai ficar livre e fácil da gente, não, viu? Obrigado e até a próxima.